Caríssimas irmãs e irmãos, estamos festejando hoje o martírio de João Batista. É uma festa quase que desconhecida, né? De João Batista, todo mundo lembra, 24 de junho, quando ele nasce. E por quê? Porque nós estamos acostumados a fazer o aniversário, mas dos santos o critério é diferente. O critério é sempre festejar do santo no dia que ele nasce, desta terra para o céu. Então, no dia que nós morremos, é o dia que nascemos para o céu. Então, é o dia da morte do santo que é festejado. Para dizer agora, ele vive para sempre em Deus. Assim também, João Batista é o único santo que tem duas festas. Não tem outro santo. Alguém diz aí, São José é ultimamente. São José era festejado dia 19 de março, continua. Mas depois foi acrescentado dia 1º de maio, dentro de uma... Foi acrescentado uns 70 anos atrás, não é? Uma festa antiga. Foi o Papa Pio XII que escolheu para cristianizar um pouco o 1º de maio, que tinha se tornado uma festa dos trabalhadores, mas uma festa totalmente ateia, sem Deus e às vezes até contra Deus. Em alguns países, a festa se tinha tornado uma festa em que os ateus aproveitavam, ou o comunismo aproveitava especialmente, para fazer suas propagandas, e umas propagandas até contra a mensagem de Cristo. Pregando ódio, pregando divisão, pregando guerra e tudo mais. Então, o Papa Pio XII instituiu esta festa de São José, trabalhador. E o Evangelho de hoje nos narra o martírio de São João Batista. São João Batista que é colocado na prisão porque ele, como profeta, anuncia a verdade e essa verdade dói a Herodes, a sua esposa, não a esposa, porque ele já estava casado, recusou a primeira esposa e se casou com a sua cunhada. Imagina, tirou, botou chifre no irmão, não é? Aí com irmãos desse tipo não precisamos ter inimigos. E depois o ódio que continua a crescer, e num momento de festa, de festa com bebedeiro e tudo, ele faz promessa doida. Mas imagina a crueldade daquela mulher que pede de presente a cabeça de um homem. Pede de presente a morte de uma pessoa. E ele manda matar. Manda matar e depois entrega numa bandeja a cabeça como se fosse um bolo. Gente, nós estamos vivendo em momentos tristes, também de muita crueldade. Mas a época em que Jesus viveu foi muito mais cruel. E ele não arredou o pé. Ele não arredou o pé. Quando na sexta-feira santa, Pilatos o manda para Herodes, para este Herodes, este que tinha mandado matar João Batista, e Jesus poderia se salvar fazendo algum milagre, algum show, porque diz lá o Evangelho que Herodes esperava de vê-lo fazer algum milagre. Jesus fica calado e mudo. E Herodes passa daquela expectativa para o desprezo e depois xinga, humilha e manda de volta para Pilatos para ser condenado e morto. Nós vamos lembrar que vida cristã é uma vida de passar pela porta estreita. É aceitar Jesus com a sua cruz. Quem promete? Tem muita gente que promete vida cristã com facilidade, com prosperidade, com tudo que é bom e bonito deste mundo. Jesus nunca prometeu isto. Jesus disse, quem quiser me seguir, tome a sua cruz todos os dias e me siga. Estreita é a porta. Largo é o caminho que leva à perdição. Jesus nos avisa. João Batista foi fiel a Cristo sempre, também na hora do sofrimento. Entre trair a sua missão ou ser morto, ele preferiu a morte, para servir a Deus sempre. Que Deus nos dê também esta coragem de ser vivos sempre, nos momentos de sucesso e também nos momentos de fracasso. Nos momentos que é gostoso e bonito ser cristão e nos momentos também que precisamos fazer escolhas difíceis na vida, coerentes com Cristo. Que Deus nos abençoe a todos e que João Batista do céu nos interceda por nós e nos ajude. Amém.